Muito obrigado pela atenção e consideração. Por favor, queiram sentar. Declaro aberta mais esta sessão da subsistência especializada em sítios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Então vamos julgar o processo em que há impedimento de sua excelência, ministro Augusto Reina. Relatou a excelência, senhor ministro, Emanuel Pereira, processo R.O. 159.200, dígito 32, de 2008, em que são partes, Caixa Econômica Federal e Volnei Outo. Impedido, excelentíssimo, senhor ministro, Hugo Schorriman. Com a palavra, sua excelência. Senhor presidente, senhor ministro, Emanuel Pereira. Muito obrigado, presidente. Trata-se de recurso ordinário interposto em face do acórdão do TRT da 4ª Região, em que julgada em procedente a pretensão desconstitutiva, sem remessas dos autos ao Ministério Público do Trabalho, é o relatório sucintamente, senhor presidente. Pois não. O primeiro tema é cerceamento de defesa, não configuração. pretensão desconstitutiva, digo eu, calcada em violação dos artigos 322 do CPC, e quinto, 34, letra A, e 54 e 55 da Constituição Federal, ao argumento de que o juízo da 1ª Vara do Trabalho de Santa Maria, Rio Grande do Sul, ao indeferir a juntada da petição com alegação de matéria de direito, em momento anterior à prolação da sentença rescindenda, teria ocasionado posteriormente o não conhecimento do recurso ordinário patronal, na medida em que entre os documentos anexados com a referida petição se encontraria um instrumento de mandato. Não há, senhor presidente e senhores ministros, qualquer elemento que indique que entre os documentos anexados com a referida petição constava instrumento de mandato, conferindo poderes ao signatário do recurso ordinário, posteriormente não conhecido pelo Tribunal Regional por irregularidade de representação. Ademais, em vista que o suposto prejuízo ocorreu somente após a prolação da decisão rescindenda, isto é, no momento em que não conhecido o recurso ordinário pelo Tribunal Regional, por irregularidade de representação, não há como prosperar a pretensão desconstitutiva da sentença proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Santa Maria, por violação literal dos citados dispositivos legais. O segundo tema, senhor presidente, é horas extras, violação dos artigos 62, inciso 2 e 224, parágrafo 2º da CLT, não configuração. Digo eu, senhor presidente, que nos termos da súmula 410 do TST, aspas, a ação recisória calcada em violação de lei não admite reexame de fatos e provas do processo que originou a decisão rescindenda. Fecho aspas. A argumentação da autora no sentido de que o reclamante, ora réu, exercia cargo de gestão nos moldes do inciso 2 do artigo 62 da CLT, está calcada nas afirmações lançadas na petição inicial da reclamação trabalhista e no depoimento pessoal do empregado colhido em audiência. Tendo em vista que a ação recisória não se presta a mera correção de injustiça quanto aos fatos e o simples reexame de fatos e provas, é forçoso concluir que a alegação de violação dos artigos 62.2 e 224, parágrafo 2º da CLT, tropeça no referido verbete. O terceiro tema, senhor presidente, horas extras, limitação, sentença, ultrapetita, violação dos artigos 128 e 460 do CPC, não configuração. Digo eu que não resta caracterizada a alegada violação dos artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil, uma vez que na decisão apontada como rescindenda, foram observados os limites da LIDE. A condenação ao pagamento de horas extras, estipulada na sentença rescindenda, está em conformidade com o pedido do reclamante, não havendo que se falar em julgamento ultrapetita. E o quarto tema, erro de fato, artigo 485.9 do CPC, não configuração. Nos termos do artigo 485, parágrafo 1º do CPC, há erro de fato quando a sentença admitir em fato inexistente ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido. O parágrafo 2º do mesmo dispositivo legal dispõe ser indispensável, como no outro caso, que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato. O caso em exame, senhores ministros, não é a hipótese em que o julgador admite um fato existente como inexistente, ou inexistente um fato efetivamente ocorrido, pois inexiste qualquer engano de percepção por parte do julgador. Considerando a revelia e a confissão quanto à matéria de fato pela reclamada e a ausência de afirmação em sentido contrário por parte do reclamante Orahel, defere a indenização pela utilização de veículo particular, sem excluir um período em que supostamente foi fornecido o transporte pela empregadora. Aqui é a incidência da orientação jurisprudencial nº 136 da SDI II desta Corte. E eu concluo, senhor presidente, para conhecer do recurso ordinário e no mérito negar-lhe provimento. Pois é, muito obrigado. Indago do ilustre advogado da recorrente, doutor Murilo Fracari Roberto, se pretende fazer uso da palavra? Senhor presidente, senhores ministros, muito bom dia. Não, apenas o registro da minha presença e a juntada da procuração. Pois não, deferida a juntada da procuração, consignada a presença do ilustre advogado doutor Murilo Fracari Roberto, indago dos colegas, se há algum destaque no voto. Seu excelência, o eminente relator. Senhor presidente, apenas vou pedir esclarecimento ao nobre relator, porque vejo aqui no trecho do voto, que é objeto do erro de fato, a afirmação de que, na petição inicial, o reclamante teria afirmado, em relação ao pedido de horas extraordinárias, a corrente de viagens, que seriam até as 22 horas, ou seria a jornada até as 22 horas. E o erro de fato teria sido porque o tribunal não considerou esta limitação já posta na petição inicial. E, por isso, erro de fato. E não vi essa referência aqui da indagaria relator, se esse aspecto especificamente é analisado no voto de sua excelência. Eu localizo na petição inicial, para ver se há essa observação aqui. Sr. Presidente, no meu voto, eu apenas digo que não há erro de fato, porque a sentença admite um fato inexistente. Aliás, eu digo que há erro de fato quando a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido. O parágrafo segundo do mesmo dispositivo legal dispõe ser indispensável, não como no outro, que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato. E realmente não houve. O caso em exame não é a hipótese em que o julgador admite um fato existente como inexistente, pois inexiste qualquer engano de percepção por parte do julgador que, considerando a revelia e a confissão quanto à matéria de fato, pela reclamada e a ausência de afirmação em sentido contrário por parte do reclamante orarreal, defere a indenização pela utilização do veículo particular sem excluir um período em que supostamente foi fornecido transporte pela empregadora. A alegação de erro de fato está calcada no fato de que o reclamante teria limitado o pedido de horas extras ao período em que ocorreram visitas às agências da Caixa Econômica em outras cidades. Aqui na petição, se me permite, Sr. Presidente, na petição inicial, que acabo de verificar nos autos, as folhas 46 dos autos originais, consta a seguinte afirmação, abro aspas, Além disso, suas atividades incluíam viagens semanais em visita ao PV sobre a edição do escritório de negócios de Santa Maria, o que culminava sempre como retorno no mesmo dia para ainda despachar o expediente normal do escritório, quando então estendia a jornada até as 22 horas. Tais viagens se davam quase sempre utilizando seu carro particular sem nunca ter recebido qualquer utilização pelo combustível e desgaste do mesmo. Então, essa afirmação é que seria aquela, e vou conferir o pedido, da petição inicial, pagamento de horas de pedido, excedentes à sexta diária, com acréscimo de 50% do valor normal, até a data de desligamento, com reflexo de seta, domingos e feriados, considerando-se a jornada trabalhada às sete às 22 horas, com o maior intervalo para a refeição. Então, segundo diz o autor, a autora da ação, ao condenar em viagens, não se observou essa limitação da jornada indicada na petição inicial até as 22 horas. Então, este seria o erro de fato que o tribunal não considerou existir, isto é, a jornada declarada na petição inicial até as 22 horas. Por esta razão, então, Sr. Presidente, com a devida venda, o eminente ministro relatou, eu parcialmente diviso sua excelência nesse aspecto, para considerar caracterizado o erro de fato, no sentido de não observar o tribunal a jornada quando em viagens até as 22 horas. É como voto, Sr. Presidente. Sr. Presidente, a argumentação das viagens, ela está lançada na petição inicial como exemplo da extrapolação da jornada contratual. Daí, por que, Presidente, pedindo venha ao ilustre ministro Brandão, eu estou mantendo o voto? Na sequência, voto, Sra. Excelência, a ministra Dora Maria da Costa. Aliás, ao ministro Alberto Brescena. Sr. Presidente, com o estraicimento do ministro relator, acompanho, Sra. Excelência, pedindo venha à divergência. Com o voto, Sra. Excelência, a ministra Dora Maria da Costa. Da mesma forma, Sr. Presidente, eu acompanho o relator pedindo venha à divergência. Com o voto, Sra. Excelência, o ministro Caputo Bastos. É importante o esquecimento, ministro Emanuel. Desta forma, também pedindo venha ao ministro Cláudio Brandão, eu o acompanho. Eu vejo que, na realidade, o erro, de fato, não estaria bem caracterizado, mas se poderia custar de julgamento ultra-petita e não extra-petita. Mas, na realidade, a petição, ela fez uma explanação a título exemplificativa e, no final, não formular o pedido, o fez claramente, nesse sentido, sem essa limitação. Então, eu penso que não há o erro, de fato, tão pouco, o julgamento não extra, mas ultra-petita, que teria sido dado mais do que se pretender, porque, na verdade, isso remonta à interpretação dos termos da inicial, que, evidentemente, reforja os lindos estreitos da ação recisória. Eu fazer uma interpretação e aqui os termos da inicial suscitam, pelo menos, uma certa dúvida. Tanto suscitam que, sua excelência, o eminente ministro Cláudio Brandão entendeu de uma maneira e, sua excelência, o relator, entendeu de outra. Então, não há algo tão expressivo, tão contundente, conclusivo, que autorize esse corte de recisória. Pedindo o VN adulto à divergência, também acompanho o relator. Quem que está impedido? Mas quem estava impedido? A menina, essa dor, era só para um. Sim, está certo. Está impedido o ministro Cláudio. O ministro Cláudio está impedido. Não era que está me dizendo que eu não colhi o voto de V. Exª, mas está constando impedimento de V. Exª. Não sei qual a razão, mas tudo bem. Está impedido? Consta que estaria. É, consta que estaria. Porque, se não estiver impedido, aí a ministra Rosa, a ministra Dora, não vota. Ele está impedido. Aqui, consta que realmente está impedido. Submeteu o sistema, então. Eu não sei o que é o registro local. Então, assim se decide, nos termos do voto do eminente relator, vencido, sua excelência, o eminente ministro, parcialmente, sua excelência, o eminente ministro Cláudio Brandão, deferida, juntada de procuração, pelo ilustre advogado da recorrente, que abriu mão da sustentação oral. Muito obrigado, doutor. ministra Dora. Estou liberada? Está liberada. Agradeço muitíssimo a gentileza de mais uma vez colaborar com a SD2. Estou sempre à disposição e tenham todos um bom dia, um bom trabalho. Muito obrigado. Então, agora vamos às... Isso vai ficar por último. Às planílias, então. Planílias do senti, senhor ministro. Manuel Pereira, processo R.O. 360, dígito 86, de 2011, ao processo R.O. 31.300, dígito 35, de 2010. Com a palavra, sua excelência, o eminente relator Emanuel Pereira, para algum destaque na sua planilha. Senhor presidente, apenas em homenagem ao trabalho do ilustre advogado que distribuiu o memorial ao meu gabinete, eu acredito que no gabinete dos demais integrantes desta subsessão, eu destacaria apenas, senhor presidente, o ED, a I.R.O. 11.284, dígito 70. Pois não. ED... no A.I.R.O. 11.284, dígito 70. Processo é D.A.I.R.O. 11.284, dígito 70, de 2011. Com a palavra, sua excelência, eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Senhores ministros, no referido processo, o voto apresentado é no sentido de não conhecer dos embargos de declaração por incidência da súmula 422 do TST ao fundamento de que novamente... Aliás, senhor presidente. Eu vou pedir desculpa, senhor presidente. Esse voto, esse voto não é meu, é do ministro Hugo. E eu tinha feito uma anotação aqui no meu voto. Eu peço desculpa, senhor presidente, e peço até para cancelar o pegão. Pois não. Então, retornamos à sua planilha, a sua excelência. Em relação à minha planilha, presidente, eu estou trazendo... Eu não tenho nenhum destaque a fazer, e os votos são todos no sentido da jurisprudência desta subsessão, e eu fico à disposição dos colegas para algum esclarecimento. Pois não. Indago dos colegas, se algum destaque na planilha, de sua excelência, o ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, eu tenho um ressalvo de entendimento no R.I.O. 360, só registrar a ressalva, e vista regimental do processo 508, 86, 2011, etc. Deixa eu só ressalvar o primeiro, qual é, ministro? Eu já passei para a secretaria ressalva, então não precisa nem registrar. Só vista regimental do processo 508. Relator excelentíssimo, senhor ministro Emanuel Pereira, processo R.I.O. 360, dígito 86, de 2011. Decisão a unanimidade, nós temos o voto do ministro relator, com ressalva de entendimento, sua excelência, o ministro Cláudio Brandão. O próximo. Processo R.I.O. Número 508, dígito 86, de 2011. Na sequência, sua excelência, o ministro Cláudio Brandão, pediu vista regimental. No mais, sem destaques, então, todos os demais processos são julgados à unanimidade, nos termos da planilha, sua excelência, o ministro Emanuel Pereira, à exceção daquele em que houve ressalva de entendimento, sua excelência, o ministro Cláudio Brandão, e naquele em que, sua excelência, ele pediu a vista regimental. Relator, excelentíssimo, senhor ministro Caputo Bastos, processo R.I.O. 1069, dígito 45, de 2011, ao processo R.I.O. 1008, dígito 87, de 2011. Qual a palavra, sua excelência, seu eminente relator, ministro Caputo Bastos, para algum destaque na planilha? Presidente, eu não tenho destaques espontâneos, estou à disposição dos eminentes colegas. Perfeito. Algum destaque na planilha, sua excelência, vista regimental, no processo 1069, 45, de 2011. Processo R.I.O., número 1069, dígito 45, de 2011. Vista regimental, solicitada e definida, por sua excelência, o eminente ministro Cláudio Brandão. No mais, não há destaque, são julgados todos os mais processos, a unanimidade, nós temos da planilha, sua excelência, o eminente ministro Caputo Bastos. Planilha do Excelente, senhor ministro Hugo Schorman, processo R.I.O. 560, dígito 13, de 2010, ao processo R.I.O. 3.236, de 2011. Com a palavra, sua excelência, o eminente relator, ministro Hugo Schorman, para algum destaque na sua planilha. Sim, senhor presidente, em base de declaração, 11.284, 70, 2011, que já estava sendo apregoado antecipadamente, mas... Pois não, uma palavra, vossa excelência. Pois é, até em homenagem ao ministro Emanuel, que gentilmente me passou uma observação em relação à minha proposição de voto, e realmente é um em base de declaração que alega omissão, e a primeira impressão que se tem é efetivamente que não há omissão e que os embargos deveriam ser rejeitados. mas são tão incongruentes as razões dos embargos de declaração que em nenhum momento se referem especificamente à decisão, propriamente dito, aos fundamentos da decisão, mas requerem um novo julgamento e repetindo questões que nada dizem respeito à hipótese de embargos de declaração, estava propondo inicialmente não conhecê-los por equilibração analógica da súmula 422, mas confesso que tenho dúvidas a respeito. O melhor é rejeitar mesmo. O melhor é rejeitar? Rejeitar. Eu acolho a ponderação de vacilência, primeiramente, do ministro Emanuel, e pelos mesmos fundamentos, apenas vou apontá-las e rejeitar para... Quer dizer, as matérias que se trazem na realidade ou são inovatórias ou não é possível vislumbrar essa omissão, etc., e aí rejeita-se. Perfeito. Eu adapto os fundamentos e assim eu faço. E propriamente... Seus, evidentemente, colegas concordarem. Perfeito. Podemos decidir dessa maneira, dar dos colegas, então assim se decide, embargos rejeitados, nos termos do voto eminente relator. Mais algum destaque, ministro Urgo Schoena? Não, fico à disposição dos colegas. Algum destaque na planilha de sua excelência, eminente relator Urgo Schoena? Sem destaque, são julgados todos os processos constantes da planilha de sua excelência, a unanimidade. O ministro Alexandre Belmonte estava com vista regimental do recurso ordinário 70.863.2011, traço 5.21.0000. Ocorre que sua excelência justificou a ausência nesta sessão, de modo que o retorno da vista regimental fica adiado para a próxima sessão. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Barros, levem a processo ação recisória 57.321, dígito 22, de 2010, em que é relator, excelentíssimo senhor ministro, Pedro Paulo Manos. O excelentíssimo senhor ministro relator, juntamente com o excelentíssimo senhor ministro Caputo Bastos, revisor, e o excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira votaram no sentido de julgar improcedente a pretensão recisória. Os excelentíssimos senhores ministros Hugo Schoema, Maria Cristina Peduzzi e Alberto Bresciani votaram no sentido de julgar procedente a pretensão da ação recisória para, em juízo rescindendo, aplicar o artigo 485.5 do CPC e reconhecer a violação literal e direta do artigo 950 do Código Civil, desconstituindo o acordo da primeira turma desta Códia para, em juízo rescisório, conhecer do recurso de revista do reclamante e dar-lhe provimento. Condenar a réu pagamento dos honorários, advocatícios, 20% sobre o valor da condenação. Não participa do julgamento o excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão. Não houve sustentação oral. Ele não participa desse julgamento. Já votou. Ele não participa. Esse caso aqui, eu me detive na divergência aberta pelo eminente ministro Hugo Schoema e constatei que sua excelência, para abrir a divergência, assentou que, da leitura das sucessivas decisões nos autos da ação trabalhista subjacente, sentença, acordo regional e acordo rescindendo, e aí está, verifica, está estabelecido, premissa Fátio, que é o autor, então, reclamante, cortador de cano, teve perda permanente e definitiva da capacidade laborativa, no equivalente a 9% da tabela DP Fátio, pela amputação de três falanges da mão esquerda. Sabemos todos nós que, em ação rescisória, a decisão, a atuação cognitiva se restringe ao acordo rescindendo, que é o da turma do TST. Não é possível impulsionar-se por decisões pretéritas, porque a sentença da vara já fora substituída pelo acordo regional e o acordo regional substituído pelo acordo rescindendo. porque, se formos fazer essa incursão na contramão da súmula 410, a ação rescisória deixa de ser uma ação especialista para se transformar num recurso ordinário, porque eu vou lá nas provas e etc. Mas, ainda que se voltasse ao acordo do regional que foi mantido em sede de recursos revistos pela terceira turma, em relação à violação do artigo 950, violação dos artigos 1539 do Código 16 e 950 do Código Civil em vigor, verifica-se e faço isso excepcionalmente em homenagem ao doutor ministro Guchon que o regional o regional ao tratar porque, veja, houve a perda da falange e a perícia qualificou que essa perda fora definitiva, mas não comprometeu mais do que 9% da atividade laborativa. Os danos morais e estéticos foram deferidos no valor de 40 mil reais e foram indeferidos na sentença e mantida em sede de recurso ordinário o dano material. E o acordo do regional e hoje estou trazendo à tona porque Sua Excelência o trouxe para estabelecer confronto de premissas factuais entre a decisão que já não é a rescindenda com a decisão que o é que é da terceira turma desta corte eu constato o seguinte assertivo a parte como bem decidiu o meritista o juiz da cor não é o caso de indenização por danos morais o perito concluiu que com relação a incapacidade para o trabalho há pouca repercussão tendo condições de desempenhar as atividades que vinha desempenhando e também outras de mesmo nível de complexidade reconheceu que houve a perda da capacidade correspondente a 9% de acordo com a tabela da SUSEP mas emendou em perspectiva factual inamovível em sede de ação recisória que o reclamante retornar ao trabalho de cortador de cana ou seja houve uma perda mas não inviabilizou o trabalho tanto que ele retornou ao trabalho de cortador de cana quando houve o recurso de revista e se trouxe essa questão no acordo em que não se conheceu se firmou a tese de que não se pode aferir as apontadas ofensas aos artigos 1579 na medida em que referidos positivos legais também não trata do percentual aludido no acordo revisando aqui certamente houve um erro da terceira turma na decisão porque a indenização por danos moral e estéticos já fora fixada em 40 mil reais e o recurso buscava a condenação em danos materiais houve embargos de declaração e nos embargos de declaração sua excelência parece ter se dado conta desse fato e ressaltou que os fundamentos conformaram a convicção das distâncias ordinárias soberanas na valoração dos fatos da prova para efeitos de indeferimento de danos materiais foi no sentido de que a perda da capacidade para o trabalho correspondente a 9% não impediu o empregado de desenvolver normalmente suas atividades o que não implicou qualquer repercussão no patrimônio material do autor tais premissas foram taxativamente referidos na decisão embargada não foram tão bem assim mas para todos efeitos pois efetivamente o autor não logrou eles em comprovar qualquer violação do dispositivo de lei ou de vergência tampouco agora a ocorrência de ofensa à Constituição Federal na medida que obviamente o julgado não contém via a reiteração dos fundamentos do acordo embargado seria inclusive despicendo data venda por terem sido perfeitamente compreendidos bom o que que a decisão rescindenda estabeleceu as mesmas premissas fáticas do acordo regional ou seja valenço daquelas premissas fáticas de que apesar da perda da falange com o equivalente a 9% não se vislumbrou dano material porque ele estava apto a retornar ao trabalho e mais retornar ao trabalho e segundo a decisão do regional que embora não deva ser examinada aqui porque fora substituída pelo COS registra a repercussão tendo condições de desempenhar as atividades que vinha desempenhando e também para outras de mesmo nível de complexidade foram essas as únicas perspectivas factuais em relação aos quais se negou a indenização dos danos materiais o voto do relator ele conquanto dissesse que houve interpretação razoável na realidade na sequência do voto do ministro Caputo Basti se traz como óbice a súmula 410 ou seja não é dado em ação recisória fazer incursão além da decisão rescindenda e nos termos em que era fola por relatada a partir da perspectiva factual ali delineada sua excelência o doutor ministro Hugo do recindendo propôs-se fazer considerações data vênia factuais não retratadas na decisão rescindenda com efeito diz sua excelência que pela amputação de três falantes da manitana entende-se que a decisão violou literal e frontalmente o artigo no centro quando deixou de reconhecer o direito de indenização acrescentou o fato de o trabalhador continuar a trabalhar com o cortador após o acidente que lhe causou perda de três falantes de mão esquerda nas mesmas atividades não anula a efetiva perda da capacidade laborativa pois é evidente que o referido do trabalhador terá dificuldade frente a outro em condições físicas perfeitas tendo que dispensar mais esforço para atingir o mesmo resultado essa premissa que levar a sua excelência a entender que houve violação não se acha retratada num acordo rescindendo penso que aqui há uma ilação que se tira dessa consequência mas está muito além do fato registrado ou seja o regional a decisão rescindendo não se pôs a dizer sobre se efetivamente aquela aquele acidente implicaria naquilo que sua excelência assinalou dificuldade frente a outro empregado em condições físicas tendo que dispensar mais esforço para atingir o mesmo resultado diz mais sua excelência que a perda de três falantes da mão esquerda se constitui nítido obstáculo na busca de melhores condições e remuneração do mercado de trabalho seja junto ao mesmo pregador e aqui consta que ele voltou a trabalhar como cortador de cano e lá no acórdão rescindendo se disse que ele estava habilitado inclusive a desempenhar a mesma tarefa com maior complexidade e aqui sua excelência assenta que constitui nítido obstáculo na busca por melhores condições de remuneração no mercado seja junto ao mesmo pregador e isso contrapõe-se a certifactual do acordo rescindendo que diz que ele retornou ao serviço restringindo direito fundamental ao crescimento profissional visando reduzir as igualdades sociais se negar a indenização quando presente o dano e o nexo e a culpa estar se avionando agora esse trecho tal como colocado realmente é indicativo de violação só que os pressupostos factuais de que se lança a mão sua excelência não são aqueles de que lançaram a mão a decisão rescindenda de maneira que eu também entendo que há um óbito intransponível não digo que há uma interpretação razoável do artigo 950 mas uma interpretação do artigo 950 condizente com os aspectos factuais ali delineados e eu não posso trazer outros aspectos factuais não retratados para me posicionar sobre a ocorrência de dano material nas condições em que se firmou a decisão rescindenda do contrário nós passaríamos a ir além da decisão para cogitar de aspectos factuais ali não retratados e a ação rescisória deixaria de ser uma ação descontitutiva da coisa julgada para se transformar num recurso nem de índole extraordinário mas ordinário em que nós passaríamos a rever a injustiça da decisão para proceder a sua correção o que evidentemente extrapola o âmbito restrito de cognição da ação rescisória que visa desconstituir a coisa julgada material em razão de um dos vícios elencados no artigo 485 do CPC com essas brevíssimas considerações peço todas as vendas a sua excelência o ministro Hugo Schorner que tem se distinguido por votos brilhantes nessa sessão para nesse caso e aqueles que o acompanharam para nesse caso acompanharam o relator ministro Pedro Paulo cujo voto foi enriquecido com o voto visto do ministro Guilherme Caputo Bastos e nesse sentido julgar improcedente a pretensão rescisória proclamo portanto que por maioria de votos a subsessão julgou improcedente a pretensão rescisória vencidos suas excelências os ministros Hugo Schorner Alberto Bresciani e Cristina P12 vossa excelência o ministro Hugo Schorner pretende juntar a declaração de voto vencido sim senhor presidente juntada de declaração de voto vencido ao pé do acordo por sua excelência o ministro Hugo Schorner e o ministro Caputo junta o voto convergente também definida juntada de voto convergente com o relator da lágrima do ministro Caputo Bastos então assim se decide por maioria presidente apenas uma dúvida a relator não não vossa eles pediu o visto e quem vai assinar o acordo sou eu com o aposentador do ministro Pedro Paulo Manos a presidência assina o acordo que foi da relatoria dele eu apenas me reportei ao seu voto vista para chegar à mesma conclusão de que a questão estava obstada pela súmula 410 porque estava havendo incursão por aspectos fatuais não retratados na decisão residente e sequer na decisão do regional que fora submetida a exame em sede recurso de revista por isso é o óbvio da 410 e para decidirmos assim com todas as vênios penso que estaríamos corrigindo eventual injustiça que teria incorrido a decisão recindente então o relator mantém-se a relatoria do ministro Pedro Paulo Humano cujo acordo será assinado pela presidência da subseção assim se decide e hoje foi rápido e hoje foi rapidinho então não temos mais processo em condições de julgamento agradeço muitíssimo a presença de todos os colegas sua excelência doutora Maria Guilmar Sancho Mendonça senhoras e senhores servidores e declaro encerrada a sessão